Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Nesta terça-feira o Ibama fez um balanço das ações de recuperação das regiões afetadas pelo rompimento da barragem na cidade de Mariana. O acidente, que completa um ano no dia 5 de novembro, resultou em um acordo entre o governo, a mineradora Samarco e suas controladoras. No relatório apresentado pelo Ibama, há atrasos e problemas na entrega das medidas que devem ser tomadas pela Samarco e suas controladoras em pelo menos cinco áreas, como dragagem, contenção de sedimentos e gestão de rejeitos. Está um esforço enorme para evitar problemas de maior monta, para que não ocorra mais danos para a população. É isso que está sendo feito. Agora os atrasos existem. O atraso nas obras pode afetar o plano de contenção de rejeitos na represa de Candonga. Num cenário pessimista, chuvas podem trazer 4,3 milhões de metros cúbicos de lama aos limites da barragem. O superintendente do Ibama, em Minas, diz que o rompimento é improvável, mas não descarta esta possibilidade. O evento de rompimento da barragem Fundão não se encontra controlado. Essa época que a gente entrou, que é época de chuvas, ela vai mobilizar, ela vai reavivar toda a questão de transporte de rejeitos, aumento de turbidez, nova poluição e nova degradação na bacia. Um dos laudos da Câmara de Segurança e Qualidade da Água recomendou que a Samarco antecipe a implementação de sistemas alternativos de abastecimento em Governador Valadares. A coleta e o tratamento podem ser prejudicados com a chegada das chuvas e a descida de mais rejeitos de minério. O que a gente pretende é que essas obras sejam antecipadas, mas também estamos trabalhando num plano de ação emergencial, agora para a questão das chuvas, que também prevê a melhoria do sistema de abastecimento de água. O Ministério da Integração Nacional vem desenvolvendo ações e projetos que somam mais de 30 bilhões de reais para diminuir os efeitos da seca no semiárido brasileiro e em outros estados que também vêm sofrendo com a falta de chuva. A ideia é garantir o abastecimento e melhorar a oferta de água, amenizar as perdas econômicas dos agricultores e revitalizar as bacias dos rios, principalmente a do Rio São Francisco. Outras frentes de atuação são a Operação Carro-Pipa, instalação de cisternas e concessão de linhas especiais de crédito aos produtores com safras prejudicadas. 3.290 cargos já foram extintos com a reforma administrativa realizada pelo governo federal. O balanço foi apresentado agora há pouco pelo Ministério do Planejamento. O ministro Diogo Oliveira falou sobre a economia que já está sendo gerada pela medida. A redução até agora desses 3.290 cargos implica uma redução anual de 176 milhões de reais. Quando nós alcançarmos a meta total, a previsão é uma redução de 230 milhões por ano. Por falar em economia, vamos agora à Câmara dos Deputados para ver como estão os debates para a votação em segundo turno da PEC que limita os gastos públicos. Ao vivo, o repórter Paulo Laçalve, que está aqui comigo, tem as informações. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. Somadas as duas sessões, o debate sobre a PEC aqui no Plenário Ulisses Guimarães já dura mais de cinco horas. E os deputados estão votando neste momento mais um requerimento. Este pede que a proposta seja votada por blocos de artigos, ou seja, separadamente, de forma fatiada. No último dia 11 de outubro, quando a proposta foi aprovada em primeiro turno, aqui no Plenário Ulisses Guimarães, um requerimento como este foi rejeitado pelos deputados. E mais cedo, aqui no Plenário, um outro requerimento, este do governo, também foi rejeitado pelos parlamentares. Pedia que a proposta, a PEC, fosse retirada da pauta. Como expliquei nos boletins anteriores, foi uma estratégia do governo. A partir de agora, qualquer solicitação da oposição nesse sentido fica prejudicada, ou seja, a proposta tem de ser votada. Este embate entre oposição e governo é comum aqui no Legislativo. A oposição se utiliza desses artifícios para obstruir a votação, ou seja, retardar a votação. Como também já comentamos aqui nos boletins anteriores, a PEC estabelece um teto para aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior. Isso quer dizer que, a partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar seus gastos a partir da inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Educação e saúde passam a seguir a regra a partir de 2018. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a aprovação da proposta em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. A PEC aprovada como está, ela será uma mensagem da maior importância para os agentes econômicos do Brasil, consumidores e investidores e empresários internacionais para o mundo todo, que o Brasil está levando a questão fiscal a sério e que o Brasil está engajado nas reformas fundamentais para voltar a crescer. O ministro da Fazenda disse ainda que o avanço da PEC no Congresso Nacional já fez os indicadores econômicos melhorarem. O risco Brasil, por exemplo, caiu mais de 26% desde o anúncio da proposta dos gastos públicos em maio. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.